O Departamento de Comunicação da Igreja Central de Jiparaná pede a sua atenção para os eventos que acontecerão nos próximos dias em nossa igreja. Jovens, adultos, crianças, idosos, todos unidos por um único propósito, plantar esperança. Grandes centros, olas famosas e cidades do interior foram tomados. Através do Impacto Esperança, milhares de pessoas receberam esta semente. Um livro que reúne mensagens de conforto, ânimo e fé. Livro que transforma. Por meio deste trabalho, muitos conhecem o verdadeiro amor de Deus. Trabalho que não seria possível sem a sua participação, o seu preparo e a sua dedicação. Nos últimos anos, a campanha cresceu. Diversas ações auxiliaram na divulgação e incentivo à leitura deste material. Junto com a entrega de livros, foram realizadas feiras de saúde, projetos nas comunidades, nos hospitais, asilos e praças. Com criatividade, jovens saíram às ruas equipados e distribuíram sorrisos. O impacto também movimentou as redes sociais e ganhou destaque na mídia. Não importa como e onde, nada impede os missionários de compartilhar esperança. Homens e mulheres motivados por mais comunhão com Deus, incentivados em manter mais relacionamento com as pessoas e, assim, cumprir a missão. Estima-se que a soma destes esforços resultou na entrega de mais de 150 milhões de livros em toda a América do Sul. Quem não recebeu em mãos pode ter acesso da literatura na internet. Sem dúvidas, o Projeto Impacto Esperança é o maior programa adventista de distribuição de literatura missionária da história da Igreja. Você já imaginou quantas vidas são transformadas e atraídas a Deus por conta de um livro, revista ou DVD distribuído? Cada dia a mais, ouvimos histórias de pessoas que foram impactadas. A semente foi plantada no coração de cada uma delas. O fruto germinou. Essas pessoas também partilham hoje a mesma mensagem que receberam. Por isso, o trabalho não pode parar. A Seara é grande e somos todos chamados por Cristo para ser seus colaboradores. Hoje, a Igreja está convocando você para fazer parte do maior movimento missionário deste ano. É o Impacto Esperança. Use o seu talento como ministério e vamos levar, através do livro e da saúde, mais compaixão às pessoas. Mas, guarde essa data, dias 14 e 15 de maio, nós vamos às ruas e vamos mobilizar a igreja. Vamos levar uma mensagem para os bairros, as cidades e os países da América do Sul. Participe. Tenho certeza que juntos manteremos a esperança viva. Existe alguém no controle da história humana? De fato, alguém está dirigindo todas as coisas? Ao longo da história, milhares de bíblias foram lançadas às fogueiras. De todas as formas, se tentou exterminar a Palavra de Deus. Vem aí! A série Apocalipse. Fim ou recomeço? Venha participar e traga seus amigos. Todos os domingos, a partir de 1º de maio, às 19h30. Com o pastor Irã Edson. Você que é doador de sangue, o Hemocentro está com um horário especial para o projeto Vida por Vidas. Todas as sextas-feiras, das 13h às 16h. Maiores informações com Márcio Henrique, pelo 8143 8011. Portanto, tudo o que fizestes aos meus, farás a mim também. A direção da ASA está solicitando aos que puderem doar qualquer tipo de alimento, para que possamos montar cestas básicas para as famílias necessitadas. A direção do Clube de Desbravadores Sentinelas da Verdade solicita aos pais e responsáveis que envia seus filhos para a Classe Bíblica dos Desbravadores, que é realizada todos os sábados, das 16h às 17h. E pede para que convidem aqueles que ainda não são desbravadores batizados para participar também. E não se esqueçam, as atividades do Clube desse fim de semana será hoje com uma especial Noite dos Sonhos, início às 20h. A direção jovem da nossa igreja convida para um animado culto jovem, hoje às 17h, aqui na Igreja Central. Não perca! A irmã Sandra solicita aqueles irmãos que tenha em casa literaturas da igreja que não usam mais e que possa doar para ela, pois a mesma desenvolve um trabalho com pessoas interessadas em conhecer o Evangelho. Nossos cultos acontecem aos sábados, às 8h45 da manhã, e o culto jovem às 17h, e aos domingos e quartas, às 19h45. Para que a comunicação do seu departamento esteja aqui, entre em contato conosco pelo telefone 8144-1615. E para rever essas e outras informações da nossa igreja local, regional e mundial, acesse o nosso canal no YouTube, ou pela página do Facebook, ou ainda siga no Twitter e Instagram. E aí Legenda Adriana Zanotto